Santo André Dumlac e seus companheiros mártires Recordamos os santos André Dumlac, presbítero, e seus companheiros mártires. Em uma celebração conjunta, oramos os 117 missionários que enfrentaram o martírio nas regiões do Tonquim, Nanão e Cochinchina, no atual Vietnã. Este grupo inclui oito bispos, numerosos presbíteros e um grande número de fiéis de todas as idades e condições. Eles suportaram o exílio, prisões, tormentos e os mais cruéis sofrimentos por se recusarem a renunciar à cruz e à fé cristã. A introdução do cristianismo no Vietnã ocorreu no início do século XVI, graças ao padre Alexandre Rhodes, um jesuíta francês conhecido como o apóstolo da jovem igreja asiática. O país, então dividido em Tonquim, Nanão e Cochinchina, viu Rhodes ser expulso em 1645. Ao longo dos séculos, os cristãos enfrentaram desafios crescentes devido a repetidas perseguições, entremeadas por breves períodos de paz. Santo André Dumlach, nascido como Trã Dum em 1795, cresceu em Bacnin em uma família extremamente pobre. Confiado a um catequista católico para garantir sua sobrevivência, foi batizado como André. Ordenado sacerdote, tornou-se vice para o Quindonchu em 1823, onde se destacou por seu estilo de vida simples, assistência aos pobres e sobriedade. Em 1833, após a celebração da missa, Santo André Dumlach foi preso pela primeira vez pelos guardas imperiais. Resgatado por uma generosa contribuição dos fiéis, mudou seu nome de Dumlach para evitar a tensão excessiva. Corajosamente, continuou a evangelizar em regiões perigosas, enfrentando prisões subsequentes. No final de 1839, Santo André foi preso pela terceira vez, juntamente com seu irmão Pedro. Percebendo seu chamado ao martírio, recusou a libertação mediante pagamento e aceitou seu destino de banhar a terra atormentada com seu próprio sangue. Transferido para a prisão de Hanoi, enfrentou a sentença de morte. Durante a transferência para a prisão de Hanoi, muitos fiéis choraram, mas Santo André encorajou todos a permanecerem fiéis à fé. Na nova prisão, os dois irmãos sacerdotes recusaram-se a renegar à fé, sendo condenados à decapitação em 21 de dezembro, nos arredores da cidade, no portão de Calgiei. Entre 1645 e 1886, ocorreram 53 editais contra os cristãos no Vietnã, resultando na morte de 113 mil fiéis. Enfrentando a firmeza da fé, a monarquia vietnamita ordenou a dispersão e confisco dos bens dos cristãos. O primeiro grupo de 64 mártires foi beatificado por Leão XIII em 1900. Pio X beatificou outros três grupos em 1906 e 1909, incluindo dominicanos. Pio XII beatificou o quinto grupo em 1951. Em 1986, a igreja uniu todos os grupos em um único, composto por 117 mártires, canonizados por São João Paulo II em 1990. Santo André Dumlach liderou este grupo notável, composto por 96 vietnamitas, 11 dominicanos espanhóis e 10 franceses das missões estrangeiras de Paris. Essa celebração destaca a força da união comunitária em prol da fé. Os primeiros mártires inspiraram outros a seguirem o mesmo caminho, entregando suas vidas em testemunho de fidelidade a Jesus até a morte. Isso ilustra o compromisso catequético e a experiência religiosa desse grupo, que preferiu abraçar as coisas eternas em detrimento das temporais. Santo André Dumlach e companheiros mártires, intercedei por nós.